Letra D. Na letra D, o que temos na letra D? 3 elevado a 6, 3 elevado a 6 sobre 3 elevado a menos 2 é igual a 3 elevado a 8. Vamos lá? É igual a 3 elevado a 8. Vamos ver se é verdadeiro? 3, pela propriedade da divisão, nós vamos fazer o que? Subtrair os expoentes. Mas eu tenho um menos aí, no 3 é menos 2. Então, vai ser 3 elevado a 6 menos, a propriedade diz que subtrai, menos, menos 2. Menos com menos aqui, mais. Então, dá 3 elevado a 8. Verdadeiro. Letra D, verdadeiro. Letra E. Letra E. Eu tenho 10 elevado a menos 3, vezes 10 a 4. Propriedade de multiplicação. Repete a base, soma os expoentes. Menos 3, mais 4. Menos 3, mais 4, o que eu tenho? 3 elevado a 1, que é 3. Perdão, jovens. 10 elevado a 1. Menos 3, mais 4, o que eu tenho? E está correto. A letra E é verdadeiro. 10 elevado a menos 3, vezes 10 a 4. 10 elevado a menos 3, mais 4. Como diz a propriedade, subtrai os expoentes. Subtrair. 10 elevado a 1. Verdadeiro. Pronta a nossa questão. Já conversamos, já resolvemos a questão e comentamos cada letra. São propriedades de potenciação. Muito, muito, muito importante. Queridos, um forte abraço para vocês. Até o próximo encontro.